Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais um podcast. Hoje estamos em dupla, eu, Gabriel Montezuma. E eu lá em campanhado, relembrando os bons tempos da residência. Relembrando bons tempos da residência. E poucas discussões. Isso, exatamente. Deixamos para depois dessa parte. Hoje, escolhemos um tema bem... Eu sempre falo isso, depende do dia a dia. Mas hoje, especialmente, escolhemos um assunto muito comum de terapia intensiva, que a gente é chamado muitas vezes na nefrologia, que é a acidose metabólica. O foco hoje vai ser principalmente da abordagem da acidose metabólica. Como a gente chega, no final das contas, às etiologias exatas da acidose metabólica. Como é o nosso fluxo agrômen mental. E vamos abordar, de forma bastante prática, também, sobre o tratamento. Não é isso, Lairo? É isso mesmo. Lembrar também que é um tema muito frequente no pronto-socorro. É, não é só em terapia intensiva, exatamente. E por isso a gente trouxe um caso de pronto-socorro mesmo. Acho que todo mundo já se deparou com um caso semelhante. A partir desse caso, a gente vai conduzir a abordagem diagnóstica e terapêutica do nosso paciente. Conta aí, então. Esse caso, então, é um senhor de 62 anos de idade, diabético tipo 2 a 5 anos, que faz uso de metformina, 2 comprimidos de 850 por dia, com função renal basal normal, 0,9 de creatinina. Veio no pronto-socorro com a queixa de diarreia. Começou a diarreia uma semana, inicialmente algumas evacuações por dia, mas que piorou nos últimos 5 dias, com mais de 10 evacuações por dia, com dor abdominal, e por isso procurou pronto-socorro. A admissão, o paciente estava desidratado, a pressão estava 8 por 5, e nos exames admissionais, o que a gente observava é que ele tinha uma lesão renal aguda, a creatinina tinha ido de 0,9 para 1,8, e junto com isso uma acidose metabólica que chamava a atenção, um pH de 7,17, com bicarbonato de 8 e o PCO2 de 22. Vocês já perceberam que ele quis complicar um pouco, né? Que só pela história vocês já conseguem detectar várias possíveis causas de acidose metabólica, né? A ideia é exatamente essa, é a gente, baseado na nossa investigação laboratorial, tentar definir quais dessas causas, ou qual dessas causas que está contribuindo mais com a acidose metabólica. Então, só tentando deixar mais resumido, é um paciente que chegou com uma diarreia, com disfunção renal aguda, era um paciente usuário de metformina, que chegou com um pH de 7,17, com um BIC de 8, com um CO2 de 22. 22, só vendo se você está ligado. O primeiro passo que a gente precisa tomar, diante desse paciente, que a gente está diante de uma acidose metabólica, porque a gente tem um bicarbonato baixo e um pH baixo, é definir se esse distúrbio é simples ou um distúrbio misto. E por isso que o Gabriel frisou aí o PCO2. A gente sabe que num paciente que não tem distúrbio respiratório, ventilatório associado, ele tem de compensar a acidose metabólica com maior hiperventilação e lavagem de CO2. Existem várias fórmulas para a gente avaliar se o paciente está com um CO2 apropriadamente reduzido, compensatório para uma acidose metabólica. A mais utilizada é você multiplicar o bicarbonato por 1,5, somar 8 e mais ou menos 2. Então, no caso, por exemplo, se eu tenho um bicarbonato de 8, eu multiplico por 1,5, que dá 12, e somo 8, que dá 20, mais ou menos 2, mas de 18 a 22 seria o nosso CO2 esperado. Então, no nosso caso, a gente tem um paciente com uma acidose metabólica pura, sem um distúrbio respiratório associado. Isso, no final, a gente vai falar como é importante, gente. Isso não é só uma ciência que a gente, nefrologista, adora fazer. Isso é fundamental para a gente avaliar também na hora do tratamento, tá? Mas, mais para frente, a gente aborda isso. Feito, então, o diagnóstico do distúrbio, a gente sabe que o nosso paciente tem uma acidose metabólica simples, a gente precisa, então, categorizar essa acidose metabólica. E o próximo passo, o segundo passo diante de uma acidose metabólica, é a gente calcular o aneogap sérico. Antes disso, eu gostaria só de enfatizar que, para a gente conseguir definir o distúrbio principal, ou todos os distúrbios presentes, ácido básico, é fundamental uma história bem feita. Então, o Lion trouxe muito mastigado para a gente, né? Os detalhes da história. Mas, na hora que você estiver lá no pronto-socorro, você tem que ir atrás da história completa, ou mais completa possível, para ajudar o nosso raciocínio, né? A gente vai fazer todos os cálculos, mas esses cálculos são muito úteis naqueles pacientes que não têm uma história muito bem definida, aquele paciente que chega rebaixado, que ninguém sabe o que está acontecendo, né? Muito comum em intoxicação, por exemplo. Mas, a maioria das vezes, a própria história vai ser fundamental. Então, não menospreze o poder da história. A gente está trazendo essa discussão principalmente para aqueles casos mais desafiadores. Então, o segundo passo, como o Lion falou, é calcular o aneogap sérico do paciente. Afinal, Lion, o que diabo é esse tal de aneogap? Eu gosto de pensar da seguinte forma. O nosso corpo é eletroneutro. Então, a gente tem a mesma quantidade de carga positiva, a mesma quantidade de carga negativa. A gente consegue mensurar os cátions e os ânions mais frequentes. E quando a gente faz uma fórmula que a gente subtrai os ânions mais frequentes dos cátions mais frequentes, a gente tem um gap, que geralmente é de 6 a 12. Imagina você ter que medir, calcular o sódio, o magnésio, o sulfato, o fosfato, o albumina, o cálcio, de todos os pacientes. Ele vai ficar muito mais complexo. Então, é muito mais fácil pegar só os mais prevalentes. Eu tenho 140 max de sódio e tenho 2, 3 max de magnésio. Tenho 4 max de potássio. Faz pouca diferença, no final das contas, no total de max. Exato. E por isso a gente faz o cálculo do ânion gap sérico utilizando basicamente o sódio, o cloreto e o bicarbonato. Então, a gente tem essa fórmula. Sódio menos cloreto menos bicarbonato é igual ao nosso ânion gap sérico. Alguns detalhes que são importantes. Como o Lain falou, em geral, considera sempre 6 e 12, 8 e 12, o valor normal. Mas é importante a gente saber que isso varia, porque depende do método utilizado. Então, tem alguns métodos mais precisos que viram que o cloreto, ele costuma ser mais alto do que o que os métodos antigos viam. Então, a gente sabe que, então, é importante eu saber qual é o ânion gap basal do paciente, quando presente, é lógico, né? A gente sabe que isso não é comum de ter, mas às vezes na UTI você tem. E se esse ânion gap aumentou, é sinal de que ele está retendo um ânion novo. Então, só para não ficar com esse número fixo, 6 a 12, porque realmente em alguns lugares específicos pode mudar, em alguns hospitais, né? Dependendo do seu laboratório. E quando a gente entende o que é o ânion gap sérico, a gente consegue entender que algumas situações, como, por exemplo, hipercalcemia, hipercalemia, hipermagnesemia ou intoxicação por lítio, que eu tenho aumento dos cátions séricos, naturalmente eu vou ter uma queda do ânion gap sérico. E posso até ter, inclusive, um ânion gap sérico negativo, como a gente vê eventualmente intoxicação por lítio. Outras causas de ânion gap também negativo são mieloma múltiplo, em que eu tenho uma grande quantidade de minoglobulina, principalmente IgG, ou intoxicação por polimexina. Por um outro lado, a gente tem algumas situações em que eu vou ter o ânion gap elevado. E essas são as situações que mais nos interessam quando a gente está falando de acidose metabólica. Só simplificando, o que eu gosto de falar, quando você for avaliar se tem algum distúrbio que está atrapalhando a minha análise do ânion gap, lembrem que o ânion gap medido é sódio, cloreto e bicarbonato. Então, tem que ter alguma alteração em um desses três para o meu ânion gap estar negativo, por exemplo, ou estar falsamente alto ou falsamente baixo. O que eu quero dizer com isso? Na hora que eu tenho, por exemplo, intoxicação por lítio, o lítio não entra na minha fórmula do ânion gap. Então, por que o lítio é uma causa de ânion gap negativo? Porque, de alguma forma, quando o lítio aumenta, eu preciso ter alguma compensação. Se eu estou subindo um positivo, eu vou ter que ter algum negativo para compensar, porque eu sou, no final das contas, eletroneutro. Então, no caso do lítio, eu tenho uma retenção do cloreto, que, na verdade, a rainha dos eletróbitos, como eles gostam de chamar o cloreto, é, normalmente, o íon-chave. É ele que se movimenta numa situação de diferença de homeostase como essa. Se eu tiver um excesso de magnésio, se eu tiver um excesso de potássio, quem vai aumentar dos nossos componentes do ânion gap vai ser o cloreto. Então, por isso que o meu ânion gap tende a reduzir nessas situações. E no caso das acidoses metabólicas com ânion gap aumentado, o que acontece é um acúmulo de ânions não mensurados. E quais são os principais exemplos de acidose metabólica com ânion gap aumentado? Temos quatro principais exemplos. Acidose lática, cetoacidose, intoxicações por álcoois, principalmente, mas também por salicilato, e insuficiência renal, principalmente aguda, mas a insuficiência renal crônica de estado avançado também vai reter novos ânions, né? Sufato e fosfato, no caso. Também temos rabdomiólise, que é uma causa de retenção de fosfato. Também temos intoxicação por tolueno, que é muito mais raro, por ácido hipúrico. Tive até que revisar isso, porque hipúrico... A tabela não acaba nunca. Não acaba nunca, é. Mas os principais são esses quatro. É só a gente pensar que existe uma causa que está produzindo um ânion cérico. Por exemplo, na acidose lática, está produzindo lactato. Na cetoacidose, está produzindo cetoácidos. Na DRC avançada, tem acúmulo de sulfato e de fosfato. Então, quando a gente entende um pouquinho, a gente consegue aplicar sem decorar. É muito importante essa categorização, porque a gente divide as acidoses metabólicas em acidose metabólica com ânion gap aumentado, que são essas que a gente acabou de falar, e as acidoses metabólicas com ânion gap normal, também chamadas de acidoses metabólicas hiperclorêmicas. Quais são as principais causas dessas acidoses? As acidoses hiperclorêmicas, hiperclorêmicas, elas têm, no mecanismo da doença, um consumo, uma perda de bicarbonato, ou uma perda de bicarbonato pelo rim, como no caso da acidose tubular renal proximal, tipo 2, ou uma perda de bicarbonato gastrointestinal, as secreções gastrointestinais abaixo do ângulo de trás, ou abaixo do estômago, sendo mais linguajado, mais de ruas. As diarreias ou as fístulas entéricas são as causas que têm perda de um líquido, com ricos em bicarbonato. Mas também pode ter acidose com ânion gap normal ou hiperclorêmica, quando eu tenho um defeito na excreção de H+, como no caso das acidoses tubulares renais digitais. Tipo 1 e tipo 4. Tipo 1 e tipo 4. Perfeito, Gabriel. Então, vamos para a prática. Vamos pegar o nosso caso, vamos calcular o ânion gap cérebro do paciente. Nosso paciente tinha um bicarbonato de 8, ele tinha um sódio de 150 e tinha um cloreto de 130. Dessa forma, a gente vai calcular 150 menos 130, 20, menos 8 dá 12. Ânion gap cérebro do paciente de 12. Você me disse que o normal do ânion gap é de 6 a 12. E aí, esse paciente tem ânion gap cérebro aumentado ou não? Está faltando um dado muito importante que você tem que me dar. A gente sabe, o Lai já comentou, que existem algumas causas que você pode ter um ânion gap reduzido, como se eu tiver um cátion extra, em uma quantidade maior do que a gente tem habitualmente, como no magnésio alto, lítio. Mas também tem um contrário, que é muito mais comum, que é uma causa que vocês não podem esquecer de colocar na hora de calcular o ânion gap, que é o ânion gap corrigido para a albumina. Muito bem lembrado, Gabriel. Então, a gente sempre tem que olhar a albumina cérebro porque ela é um ânion e um ânion relativamente importante no nosso corpo. Então, sempre olha a albumina e, nesse caso, a albumina do paciente está 2,9. Toda vez que eu tenho hipoalbuminemia, eu estou falseando o meu ânion gap para baixo. Então, eu preciso corrigir para cada 1 grama por decilitro de albumina abaixo de 4,5, eu multiplico esse valor por 2,5. No caso do nosso paciente, eu tenho 2,9 de albumina. Arredonda para 3, vai. Daí vai dar 1,5 de diferença. Multiplicando por 2,5, eu tenho mais ou menos 4. Então, para esse paciente, eu teria um ânion gap sérico de 12, ajustado pela albumina mais 4, daria um ânion gap sérico de 16. Aqui o objetivo não é a gente saber exatamente qual é o ânion gap. O nosso objetivo é entender qual é o mecanismo que está prevalecendo para a gente poder chegar na conclusão de qual é a causa da acidose. O que eu quero dizer com isso? Na hora que eu tenho uma albumina sérica reduzida, é como se eu estivesse partindo de um ânion gap normal mais baixo. Se a minha albumina está baixa, alguém vai ter que compensar. Como vocês já aprenderam, o cloro sempre vai compensar. Então, o cloro desse paciente vai ser um pouco mais alto, simplesmente por ele ter uma albumina mais baixa. Então, o meu ânion gap normal, digamos assim, do paciente que seria por volta de 8, 10, na verdade agora vai estar por volta de 4, 6. Então, eu acumulei 6 ânions novos, 10 ânions novos, e vai ficar parecendo que eu estou ainda com ânion gap normal. Mas, na verdade, eu já tenho um mecanismo de produção de novos ânions. Então, por isso que é muito importante a gente usar essa correção. E essa correção a gente usa muito para a albumina porque é muito prevalente, mas eu também posso usar para um distúrbio de excesso de cátios, como a gente estava comentando. Como no caso, por exemplo, de um paciente sulfatando com magnésio. Porque é difícil de você ter um valor tão alto de um cátion que vai mudar tanto o meu ânion gap. Por exemplo, calça, a gente calcula em miligramas por decilitro. Aí parece muito, vai de 16, 20, a gente já viu em miligramas por decilitro. Mas quando você coloca em max por litro, vai dar 2. Vai de 1,2 vai para 2. Então, muda muito pouco. Muda muito pouco. E o meu ânion gap vai influenciar muito pouco. Um potássio, por exemplo, uma hipercalemia grave, que o potássio vai, o normal é 4,5, que ele vai para 7, vai mudar em 2 o meu ânion gap. Então, realmente, são alterações pouco prováveis de ter uma repercussão significativa no nosso cálculo do ânion gap. Mas a gente não pode deixar de se considerar. Isso. Então, dando seguimento, a gente tem um ácido ósseo metabólico pura, que veio com um ânion gap corrigido para a albumina alto. Você tinha medido que estava 12, com mais ou menos 4, com a correção da albumina, vai dar mais ou menos 16. Então, nós temos o nosso diagnóstico, uma acidose metabólica com ânion gap aumentado. Terminamos? Você está me provocando sempre, né? Quer só fingir que está facilitando a minha vida? Nem tudo são flores, né? Nem... Normalmente, nunca temos flores. Então, toda vez que a gente está adiante de um paciente que tem a acidose metabólica com ânion gap aumentado, a gente precisa fazer um outro cálculo, que é o delta-delta. Nada mais é do que uma relação entre o delta de ânion gap sobre o delta de bicarbonato. Ou seja, eu quero entender se a variação de ânion gap foi proporcional à variação de bicarbonato. Porque dessa forma, eu consigo ver por trás dessa acidose metabólica com ânion gap aumentado se existe algum outro distúrbio associado. Como, por exemplo, um outro mecanismo de acidose metabólica com ânion gap normal ou uma alcalose metabólica ou, às vezes, um distúrbio respiratório crônico. E, portanto, é mandatório a gente fazer essa relação. Eu gosto de fazer a correlação da acidose com a investigação que a gente faz com a lesão renal aguda. Que a gente descobre uma causa de lesão renal aguda. Ah, o paciente está séptico. Pronto, acabou. Nada disso, né? Sempre tem mais causa. A maioria das vezes tem mais de uma causa. É sempre multifatorial. É sempre multifatorial. Isso é complexo, né? Mas, infelizmente, é importante. Porque, assim como na lesão renal aguda, na acidose eu também tenho que ir atrás de todas as causas para o paciente melhorar. Exatamente. Então, para a gente calcular o delta-delta do nosso paciente, a gente vai pegar no nosso numerador o delta de ânion gap. Para isso, a gente pega o ânion gap do paciente e subtrai o ânion gap médio. Que a gente colocou de 6 a 12. Vamos colocar aí 8, 9, né? Vai dar 16 menos 8, vai dar 8. E a gente, na parte do denominador, a gente vai fazer o delta de bicarbonato. Pega a média de um bicarbonato normal, que é 24, e subtrai o bicarbonato do meu paciente, que é 8. Vai dar uma diferença aí de 16. Basicamente, vai dar 8 dividido por 16, vai dar mais ou menos meio. Então, o nosso valor, a gente categoriza o delta-delta em menor do que 1, de 1 a 2 e maior do que 2. Antes de você explicar cada uma dessas categorias, para você não ter que ficar decorando, é só você lembrar que, em teoria, se eu tiver um distúrbio puro, por aumento do ânion gap, para cada ânion novo que eu acumulo, eu teria que ter o consumo de um bicarbonato. Então, se eu estou tendo um consumo de bicarbonato maior do que o que eu estou tendo de produção de novos ânions, é porque eu estou tendo outra causa para consumo de bicarbonato. Se eu estou tendo um consumo de bicarbonato menor do que o que eu estou tendo de produção de novos ânions, eu vou ter uma causa para a retenção ou para a não redução tão intensa de bicarbonato. Perfeito, Gabriel. Então, quando eu tenho um valor menor do que 1, ou seja, eu variei menos o meu ânion gap do que eu variei o meu bicarbonato, é porque eu tive outro motivo para ter uma queda de bicarbonato, um consumo de bicarbonato, ou seja, eu tenho outro mecanismo para aquela acidose metabólica. Então, ΔΔ menor do que 1 significa acidose metabólica com o ânion gap aumentado associado a uma acidose metabólica com o ânion gap normal, que é o caso do nosso paciente. Um ΔΔ maior do que 2 significa que eu variei muito o meu ânion gap e variei muito pouco o meu bicarbonato. Então, geralmente, essa situação acontece quando eu tenho uma alcalose associada à minha acidose metabólica com o ânion gap aumentado, ou eu tenho um paciente que é um retentor crônico de CO2, um paciente que tem uma acidose respiratória crônica e, por isso, ele já tem um bicarbonato de base mais elevado. Quando eu tenho esse valor de ΔΔ entre 1 e 2, eu considero que eu tenho acidose metabólica com o ânion gap aumentado isolada, pura. Mas por que esse valor entre 1 e 2 e não necessariamente só 1? Isso acontece porque a maior parte dos ânions, por exemplo, lactato, eles não se movimentam livremente entre os diferentes compartimentos. Eles ficam principalmente no plasma e muitos deles não são filtrados com facilidade, como, por exemplo, lactato. Já o H+, ele se difunde com maior facilidade e a gente sabe que boa parte daquele H+, ele não é tamponado só pelo bicarbonato do sangue. Parte dele, até 50% dele, é tamponado pelas células e pelo osso. Dessa forma, o ânion presente no plasma, ele vai subir, enquanto o bicarbonato não vai cair proporcionalmente. Então, eu tolero essa faixa entre 1 e 2 quando eu estou falando de acidose metabólica com o ânion gap aumentado puramente. Produzi 20 lactatos, desses 20 lactatos tiveram 20 H+, novos. Só que desses 20 H+, ele consumiu 12 biques, 4 fosfatos do osso, mais 8, 6, depois vocês me ajudam a ir com o cálculo. Das proteínas intracelulares. Então, por isso que a gente não tem esse consumo de bicarbonato em alguns casos, proporcional. Exatamente. Na acidose lática, isso é muito verdade. Muitas vezes, a acidose lática, ela começa com delta-delta, que é a de 1, e com o passar do tempo, como eu começo a tamponar o H+, com outros compartimentos, com osso, com outras células, eu consigo, eu começo a elevar essa relação do delta-delta. Um exemplo legal também do contrário, de causa com o ânion gap aumentado, é a cetacidose diabética, que como são pacientes usualmente jovens, que tem função renal normal, eles com o tratamento, com expansão volêmica, com insulina, eles respondem rapidamente ao tratamento, e o rim, como está funcionando normal, ele consegue excretar rapidamente o acetoacetato, e o beta-hidroxibutirato. A gente teve que treinar umas 3 horas para acertar esse nome, gente. E como caem, então, os cetoácidos no sangue rapidamente, por excreção renal, com o tratamento, para de produzir, o bicarbonato não consegue acompanhar, então, frequentemente, nessa fase inicial do tratamento da cetoacidose diabética, o meu delta-delta, ele pode estar reduzido, menor do que 1. Inclusive, o meu ânion gap pode estar normal, porque eu estou deixando sair, eu estou filtrando os meus novos ânions. Então, com essa redução, o meu ânion gap pode, inclusive, estar normal, nessa fase já do tratamento instituído. Muito bem, a gente já tem o nosso diagnóstico, que é uma acidose metabólica ao ânion gap aumentada, associada a uma acidose metabólica ao ânion gap normal. Porque o delta-delta veio baixo. Exatamente, o nosso delta-delta veio de 0,5, menor do que 1. Então, a gente olha para a história clínica e tenta entender por que esse paciente tem acidose metabólica. Primeiro, a acidose metabólica com ânion gap aumentado. Quais são os motivos que você vê aí, Gabriel? Ele tem um quadro de, talvez, má perfusão tessidual por conta de uma hipovolemia, por conta desse quadro de diarreia de 7 dias. Chegou a hipotenso. E a gente tem a metformina, ele usava a metformina. A metformina, ela causa uma disfunção mitocondrial. A gente sabe que a metformina, só para vocês não ficarem com a impressão errada, ela raramente vai ser causa de acidose metabólica. O que a gente acredita, o que tem se mostrado, é que ela deixa uma acidose metabólica que já existiria num paciente hipovolemico, chocado, mais grave. O lactato, ele vai estar mais alto do que ele estaria se ele não estivesse usando metformina. Vão existir casos, sim, de intoxicação com metformina com acidose metabólica, com acidose lática. Mas, principalmente, aqueles pacientes que estão com dose aumentada, proporcionais à função renal do paciente. exato. Ou tentativas de suicídio, né? Porque o paciente tomou uma dose maior, talvez até mesmo com função renal normal, mas é bem raro, tá gente? Não é para ter tanto medo de usar metformina se você usar uma dose correta. Então, acho que a gente explicou acidose metabólica com anel gap aumentado e acidose metabólica com anel gap normal tá na cara, tá na história do paciente. O paciente tá com diarreia há sete dias. Provavelmente, então, esse paciente tem uma perda gastrointestinal de bicarbonato elevadíssima e, portanto, ele tem o bicarbonato desproporcionalmente baixo em relação ao aumento do anel gap. Mas, além da diarreia, esse paciente também tem lesão renal aguda e a gente sabe que a lesão renal aguda também tá relacionada a uma limitação na excreção de hidrogênio. Mas como eu consigo diferenciar, então, Gabriel, se esse paciente tem acidose metabólica com anel gap normal porque ele tem uma dificuldade de excreção de H+, por lesão renal aguda ou se é porque ele tá perdendo o bicarbonato pelo trato gastrointestinal? Ou talvez um pouco dos dois, né? Nem sempre é... Exatamente. 8 ou 80. Mas é a sua hora de fazer ciência. É a minha hora de fazer ciência. Tá bom, beleza. Então, quando a gente tem uma acidose metabólica com anel gap normal, o próximo passo do nosso fluxograma é calcular o ânion gap urinário. E aí, o conceito é o mesmo. A gente sabe que, teoricamente, na urina também é pra gente ter a mesma quantidade de ânions que a gente tem de cátions. Mas, como eu não vou ficar calculando todos os ânions e cátions que a gente tem disponíveis, a gente vai calcular os mais prevalentes. Mas, ao contrário do que a gente tem no sangue, os mais prevalentes não são sódio, cloro e bique, e sim sódio, potássio. É só vocês lembrarem que o rim é muito importante pra excreção de potássio e cloro. O bique, o rim faz de tudo pra conservar, pra reabsorver. Então, ele tende a ser zero na urina. Então, a gente vai medir os mais prevalentes, que são esses, sódio, potássio e cloreto. E nesse balanço dos mais frequentes, geralmente, eu deixo de calcular quem? Ou seja, o ânion gap normal urinário é geralmente positivo ou negativo? Então, eu nem gosto desse conceito de ânion gap urinário normal. O que a gente coloca bastante é o ânion gap urinário apropriado numa situação de acidose metabólica. Então, o rim, ele é um órgão que ele, o rim, manda em tudo, né? Vocês sabem, os rins, né? Os rins, como a gente fala por aí. Ele manda em tudo. E ele tem uma capacidade estupenda de se adaptar a várias situações, inclusive na acidose metabólica. A gente chega a aumentar mais de 10 vezes a produção de amônia para virar amônio para ter uma facilidade na excreção de H+. Eu estou produzindo muito H+, eu estou produzindo muito ácido e o rim, em um estado em que ele está funcionando normal, ele, através do amônio, consegue excretar muito H+. Certo? Se eu tenho um amônio em grande quantidade no rim, significa... Na urina. Na urina, isso. Significa que eu estou tendo um rim funcionante e que eu estou tendo algum mecanismo ou outro de acidose metabólica. Então, normalmente, é um mecanismo gastrointestinal. Então, se eu tenho um paciente com diarreia e o rim está funcionando, eu vou ter um aumento na produção de amônia. E no cálculo do ânion gap urinário, esse excesso de amônio liberado, ele vai se transformar, como o Gabriel sempre falou, num aumento de cloreto, porque alguma coisa tem que acompanhar. Então, vai aumentar o cloreto, como o ânion gap urinário é sódio, potássio, menos cloreto, o cloreto aumentou muito, meu ânion gap urinário, ele geralmente fica negativo quando meu rim está funcionando. Isso, lembrando que o amônio é NH4+, e o mais vem junto com o menos. Né? Então, por isso que o cloreto sobe, porque ele não pode ir embora sozinho, ele vai embora como cloreto de amônio. Vocês devem estar se perguntando por que a gente faz o cálculo do ânion gap urinário e não calcula diretamente o amônio, que seria, teoricamente, mais prático para saber se a culpa é do rim ou não. E aí, a gente até foi atrás, porque assim, todo mundo fala assim, ah, mas porque os laboratórios não fazem, né? Mas por que diabo que os laboratórios não fazem, né? E o que eu descobri é porque a maioria dos métodos para avaliar a amônia urinária, elas demoram muito tempo, são tempo consumidoras, que eles chamam. São métodos demorados, manuais, que são, que não vale a pena para o laboratório fazer. Na prática, não funciona. É, na prática, não fazem, né? Assim, a gente até, tem alguns artigos que eu li de revisão que até falavam que a gente tinha que lutar mais por esses testes, que não são testes tão difíceis assim de serem feitos. Tem alguns laboratórios até que conseguem fazer o mesmo, a mesma máquina que faz o amônio plasmático, poderia fazer o urinário. Enfim, é mais uma comodidade talvez da nossa sociedade como nefrologia mundial do que realmente algo impossível de ser feito, principalmente hoje em dia com a tecnologia que temos. Voltando então para o nosso caso, a gente fez o ânion gap urinário do paciente e diferente do que a gente imaginava, considerando que esse paciente tem sete dias de diarreia e com certeza ele tem perda pelo trato gastrointestinal de bicarbonato, o ânion gap urinário desse paciente não veio negativo. Você consegue me explicar por que isso pode ter acontecido, Gabriel? Então, tem algumas coisas que podem justificar isso e aí entra aquilo que eu estava comentando, que será que é só a diarreia mesmo, que eu não vou conseguir diferenciar o que vai ter mais de um componente. Então, primeira coisa, talvez, muito provavelmente, essa insuficiência renal está sim atrapalhando minha acidose. Então, eu não estou produzindo tanto amônio, com isso eu não consigo excretar tanto H+, e de certa forma o rim está contribuindo com a acidose. Segundo, é que a gente sabe que por conta desse defeito da produção do amônio, já mesmo com estágios iniciais de disfunção renal, seja agudo ou crônico, o ânion gap urinário, ele perde o seu valor. A gente descobriu já tem algum tempo que em situações de disfunção renal, principalmente disfunção renal crônica, existe um outro modo de eu estimar amônio que foi mais fidedigno em alguns estudos, que é a dosagem do gap osmolar urinário, que nada mais é do que a medida da osmolaridade urinária através de ponto de congelamento e reduzindo-se da medida, a osmolaridade medida menos a osmolaridade calculada, que é igual à osmolaridade sérica, que é duas vezes o sódio mais o potássio, entre parênteses, tá gente? mais o urease dividido por 6, mais o glicose dividido por 18. No caso da osmolaridade urinária, a gente bota o potássio, porque o potássio, como vocês já aprenderam, é mais prevalente na urina do que no sangue. No sangue não faria tanta diferença. Então, se essa diferença vem positiva, significa que eu tenho algum novo elemento que está aumentando a minha osmolaridade que não está no meu cálculo. No caso, o que é mais prevalente é a amônia. Então, no caso de, principalmente pacientes com DRC, esse método seria mais sensível, mais fidedigno do que a osmolaridade urinária. Então, pode ser que tenha sido esse o problema. E, o que eu também estava revendo, é que, num paciente com disfunção renal, seja aguda ou crônica, existem outros ânions que se tornam mais importantes também, que não são só o cloreto. No caso, o sulfato e o fosfato. Então, tem gente que advoga que a gente deveria fazer um ânion gap urinário plus. Olha que legal. que é o ânion gap urinário com cloreto, com sódio e potássio, mas também com fosfato e sulfato. Quando a gente usou o ânion gap plus, a gente teve uma correlação mais fidedigna com o amônio, que, no final das contas, é para isso que eu estou fazendo. Então, pode ser que tenha sido por isso. Então, provavelmente teve um mecanismo de hidratação renal que realmente causou no nosso dose, mas também um problema do método utilizado. Por isso que, talvez, a gente devesse lutar mais pelo amônio. Finalmente, a gente calculou, 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 fez um monte de ciência e a gente chegou que provavelmente a gente já sabia desde o começo do caso clínico. Como o Gabriel falou, a história é fundamental e, como a gente já desconfiava, esse paciente tem uma acidose metabólica que tem um componente de hiperlactatemia por hipoperfusão, de hiperlactatemia por metformina, associado a uma acidose metabólica por disfunção renal e uma acidose metabólica por perda gastrointestinal de bicarbonato. Revisando, então, nosso fluxograma, a gente primeiro precisa determinar se o distúrbio é simples ou misto e, para isso, a gente vai calcular o PCO2 esperado. Segundo, a gente vai calcular o ânion gap cérico para dividir essa dose metabólica em ânion gap aumentado e ânion gap normal. Se for ânion gap aumentado, a gente vai fazer o delta-a-delto para ver se tem nenhum distúrbio associado. Se for ânion gap normal, a gente vai fazer o ânion gap urinário para ver se essa perda é pelo trato gastrointestinal ou se o problema está no rim ou uma perda de bicarbonato no rim ou uma deficiência no rim discreta H+. O estabelecimento da etiologia da acidose metabólica é fundamental para a gente direcionar o tratamento porque o tratamento da acidose metabólica ele é direcionado para aquele motivo que está levando a acidose metabólica. Retirar a causa é tanto o primeiro passo como é o principal. É o que vai fazer mais diferença na melhora do seu paciente. Quando a gente tem uma acidose metabólica com ânion gap normal, ou seja, aquele paciente que tem uma perda de bicarbonato, faz um pouco mais de sentido a gente repor o bicarbonato para esse paciente, certo? Certo, a gente está tratando a causa, mas obviamente ele tem que melhorar a diarreia, se tem uma física ela tem que ser tratada. Claro que o bicarbonato vai entrar mais rapidamente no processo, mas obviamente a causa também tem que ser tratada. Já nas outras acidoses metabólicas com ânion gap aumentado, a gente geralmente reserva o uso do bicarbonato para aquelas situações com alto risco à vida. É, isso, classicamente, a gente sempre falou isso, né, bicarbonato é na que tem ânion gap normal, aqui não tem, a gente trata a causa. Mas, você vendo individualmente causa a causa, a gente vê que não é tão bem verdade, isso tem até mudado recentemente, né? Isso, por exemplo, na intoxicação por salicilato, a gente pode usar bicarbonato porque a alcalinização da urina ajuda na excreção renal do salicilato. Com a metformina, quando você não tem uma intoxicação tão grave que precisa de diálise, né, já que a diálise tanto trata a acidose como retira a metformina, a gente pode tratar simplesmente com bicarbonato porque eu sei que nas doses láticas tipo B, que é a não relacionada com a perfusão tessidual, que além da metformina tem outras causas como câncer, propofol, estimulado adrenético tipo feocromocitoma, o próprio uso de adrenalina, pode aumentar o lactato, enfim, a gente sabe que a resposta ao bicarbonato é muito melhor, então eu consigo ter uma boa resposta com a intoxicação com a metformina simplesmente usando bicarbonato. Já na cetoacidose diabética, a gente quase nunca usa bicarbonato, geralmente a gente usa naqueles casos extremos com risco de vida, geralmente pH abaixo de 7 ou abaixo de 6.9, lembrando que são pacientes jovens com função cardíaca muitas vezes normal, com função renal preservada, e a gente sabe que essa acidemia é um mecanismo que inibe a produção de novos cetoácidos. É como um feedback negativo próprio da própria doença, né? Exato, então quando eu corrijo essa acidemia, quando eu melhoro a acidemia, eu estou induzindo a maior produção ainda de cetoácidos, por isso a gente acaba evitando o uso de bicarbonato na cetoacidose diabética. No caso da acidose lática, a gente acreditava mais ou menos no mesmo mecanismo, né? E também tem a ideia de que na acidose lática você costuma ter um paciente mais idoso, mais grave, com disfunção renal às vezes de base e também com uma disfunção aguda. Lembrando que a acidemia está relacionada à disfunção miocárdica e menor resposta às aminas vasoativas. Isso. E nesse caso, a gente por muito tempo evitou de fazer bicarbonato também, exceto em pacientes com risco de morte, pacientes que já tinham pH um pouco mais alto do que na cetoacidose, mas por volta de 7.1 ou mesmo por volta de 7. E isso é justificado por isso, mas também justificado porque quando você repõe o BIC, você pode baixar o cálcio iônico e também atrapalharia o mecanismo de vasoconstituição e o mecanismo de inotropismo positivo do cálcio, né? Seria um motivo a mais para ele estar mais chocado. só que recentemente saiu uma evidência robusta, né? Um traio randomizado com infusão de bicarbonato e um pH um pouco maior do que se fazia antigamente ou em alguns lugares, né? Que tem gente que já fazia bicarbonato desde sempre que é o pH de 7.40 e o pessoal faz bicarbonato nas doses láticas. Mas esse estudo que é o BICAR-ICU, que é um estudo de São Nugano francês multicêntrico, mostrou que com um pH menor do que 7.2 com uma acidose metabólica sem acidose respiratória. Lembra que a gente falou que era importante a gente saber se tinha uma acidose respiratória pura? É agora o momento com uma acidose metabólica pura. Porque se você tem uma acidose respiratória associada, a infusão de bicarbonato está associada a complicações que pode ser a piora da acidose respiratória. Hoje em dia, a gente com tanta SARA nas UTIs, com ventilações protetoras, tem sido frequente a gente ver em acidoses mistas e nessa situação o bicarbonato pode piorar. Então, no BICAR-ICU eles repuseram em que tinha menos 7.2 com acidose metabólica sem acidose respiratória, faziam alíquotas pequenas de bicarbonato e iam reavaliando com novos gases para ver se estava tendo resposta ao tratamento. Os grupos que tinham disfunção renal na época aqui em 2 ou 3 tiveram redução de mortalidade quando a gente levava o pH para 7.3. Então, depois disso temos agora uma evidência robusta para repor bicarbonato na acidose lática. O caso do nosso paciente, por exemplo, a gente tinha um pH de 7.18 com um BIC de 8 com um distúrbio puro. É claro que eu poderia primeiro simplesmente expandir, começar no antibiótico, ele ainda não estava com o uso de droga vasoativa, eu poderia simplesmente só expandir inicialmente, mas não estaria errado se eu quisesse hidratar ele com a bicarbonatada, por exemplo. Eu sabendo dos riscos do bicarbonato, vendo o cálcio antes, vendo o sódio antes, vendo o volume que eu já quero fazer nesse caso, então o potássio dele também, isso não está muito baixo, no nosso caso estava normal o potássio, mas se você tem uma diarreia, às vezes está baixo e o do bicarbonato vai cair ainda mais. Então, não tendo efeitos colaterais, está super bem indicado. Só lembrando que o nosso paciente tinha um pouco de hipernatremia, então a gente deve ter um pouco de cuidado em usar solução de bicarbonato de sódio e hipertônica. Então, se a gente fosse usar o repor bicarbonato desse paciente, provavelmente a gente usaria soluções mais isotônicas ou talvez até hipotônicas. Acho que é isso então, né Gabriel? Falamos bastante. Para variar, né? Você um pouco mais do que eu para variar. Nada disso. Obrigado então gente pela atenção, espero vocês numa próxima. E gente, não esqueçam, sigam a gente nas redes sociais, sigam a gente lá no Instagram, no YouTube, no podcast. Vou falar igual a Renata Lopretti agora, se você estiver no Apple Podcast, bote lá para você receber notificação quando tivermos novas, para você seguir. Eu não lembro mais qual é o que, se for no Spotify, qual que faz, mas enfim. Nossa, o merchandising é ruim. Nossa, o merchandising é ruim, eu tenho que treinar com o pessoal da Globo como é que faz, mas enfim, sigam a gente nos podcasts, voltem para receber notificação quando tem episódio novo, nas quintas-feiras, a cada 15 dias, tá pessoal? Valeu! Até mais! Esse podcast tem o objetivo de educação médica. As informações aqui prestadas exprimem as opiniões dos seus integrantes no momento da gravação. Não esqueça que a medicina é uma ciência que muda constantemente. Não utilize as informações ouvidas aqui como conselhos médicos para si ou para outros. Em caso de necessidade, procure opinião médica direcionada. Música